Música Um navio chinês de pesquisa entrou nesta terça-feira no porto de Rambantota, no sul do Sri Lanka, administrado pela China, apesar da preocupação de Índia e Estados Unidos sobre eventuais atividades de espionagem. O navio Yuan Wang-5 foi recebido no porto por dançarinos e músicos tradicionais, além de vários deputados posicionados em um tapete vermelho e homens que agitavam bandeiras dos dois países. Presente na cerimônia, o embaixador da China no Sri Lanka, Qi Zhenghong, citou ações normais entre os dois países e acrescentou que China e Sri Lanka desfrutam de uma grande amizade. Depois de consultas com Índia, Estados Unidos e China, o Sri Lanka permitiu ao navio atracar e permanecer durante seis dias, desde que não faça nenhuma pesquisa. O navio também deve manter o sistema de identificação automática dentro da zona econômica exclusiva do Sri Lanka. Sites especializados o descrevem como um navio de pesquisa e estudo, mas o canal indiano CNN News 18 afirma que é um navio de rastreamento espacial e por satélite, usado para lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. Em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que as atividades de pesquisa marinha do Yuan Wang-5 estão de acordo com o direito internacional. A Índia questiona a crescente presença da China no Oceano Índico e sua influência no Sri Lanka, que assumiu uma grande dívida com Pequim para o desenvolvimento de projetos de infraestruturas. Com uma dívida externa de US$ 51 bilhões, o Sri Lanka enfrenta uma grave crise econômica e se declarou em falência em meados de abril, quando não conseguiu cumprir com suas obrigações financeiras. A China é o principal credor do país, com mais de 10% da dívida externa da ilha.